Glória a Deus! Irmãos, vamos abrir aqui a Bíblia. Em Jó. Jó, 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 Jó. Jó 8. Aleluia! Eu tenho uma promessa aqui. Vou falar novamente como eu sempre falo. Eu não quero pregar aqui em cima e não acontecer na minha e na tua vida. Amém! Se eu ler só um Deus de promessa e fico só na promessa, mas eu acho que nós poderíamos dar um pouco de crédito ao nosso Deus, não é? Muito! Como a falta de crédito no mundo, porque é uma desconfiança geral, eu não posso desconfiar do meu Deus. Verdade! Jó 8. Diga glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! 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 O versículo é o 7. Só o 7. Leiam todos juntos. 1, 2, 3. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último, estado, e será em extremo. Será que eu preciso pregar? O pregador é povo para alimentar vocês, para que vocês aprendam, para que Deus fale através dele. Eu quero falar através da palavra de Deus, o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, que coisa, né? Ninguém gosta de ser pequeno. Ninguém gosta de ser pequeno, não nos sentirem de estar pura, de não ter nada na vida, de não chegar a lugar nenhum, de sentir-se inferior a qualquer outra pessoa. Quando você tem complexo, você é pequeno, você é pequeno, quando você tem inveja, você é pequeno, você é pequena. Porque inveja é a podridão dos ossos. Nunca o invejoso se sente invejoso. Nunca ele fala que é invejoso. Talvez o mentiroso fala que é mentiroso, mas o invejoso nunca fala que é invejoso. Então, diga para o Senhor, expurga-me dos pecados ocultos da minha vida hoje. Então, teu começo, teu princípio, terá sido pequeno. Todo mundo gosta de crescer, seja na vida material, seja na vida espiritual, não é verdade? Todo mundo gosta de sentir-se amado, não é verdade? Ou não? Reconhecido. Quem que não gosta de ser reconhecido? Fazer alguma coisa maravilhosa e não ser reconhecido. É impossível, irmão. Todo mundo quer ser reconhecido. A princípio, o teu princípio, na verdade, teria sido pequeno, não é verdade? Mas tudo começa do pequeno e do menor. Mas hoje Deus tem uma promessa para você que pode estar no estado de pequeninos dentro da família, dentro da igreja, dentro de si próprio. como disse no ímã do Padre Mário, que foi uma letra muito legal. Quem roubou eu de mim? Eu achei super interessante essa letra, isso é espetacular. Quem me roubou de mim? Às vezes você se perde em você mesmo. É verdade. Por isso Deus quer te levar a levar, levar você a um estado maravilhoso nessa noite, ou a partir dessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem roubou, me roubou de mim? Vou dizer como eu sempre digo. Você está no lugar que você se levou. Isso eu aprendi. Por isso você não pode se sentir vítima, que o problema não é dos outros, é teu. Você não deve, né? Poder você pode, mas não deve. Ninguém vai sentir dó de você se você não sentir dó de você mesmo. Ninguém vai te amar quando você não se ama. É uma lei. É uma lei de Deus. Você expressa para fora o que você é. Talvez a sua autoestima está lá embaixo. E você é crente. Mas eu vou dizer uma coisa, tem atrapalhado a tua vida. O estado pequeno incomoda. Porque tem muita gente grande. Por exemplo, o povo de Israel. Deus fala, escolhe 12 homens e vai ver a terra prometida. Eu prometi. Penetra lá dentro e vê se é boa, se tem gigantes. Vai vendo já o que vocês vão conquistar. mas Deus poderia ter dado a terra para eles sem mandar ninguém lá. Mas sabe, Deus quer ver com que forma você está olhando o que Deus te deu. perdão. Foram 12. 10 voltados desaconsoando. Pelo amor de Deus, a terra é linda, maravilhosa, mas seis gigantes. E eu me senti como um gastanhol. irmão, irmão, é tempo do povo de Deus tomar conta da sua terra prometida. Ou você pisa firme ou vai ficar para trás. Porque o tempo da igreja chegou. 10 salários, malalinhosas, perroda, o tamanho dos cachos de uva. Mas, bendito mas, conjunção adversativa. Mas, porém, enfrentando com tudo. Tem gigantes, são fortes, tem muralhas. E eu me senti, nós nos sentimos como um gafanhoto. Irmão, como você se sente e os outros se vêem? Pode pegar um complexado. Ele é místico, ele não precisa falar mais. Para mim, não precisa. Pessoa que tem espírito de rejeição não precisa falar para mim que eu sinto. ela é místico, incomoda a terra. Você foi rejeitado? Foi rejeitado? Hoje é noite você tomar uma posição. Senão você vai sair do psicólogo 100 anos. Mas eu tenho um aqui que está escrito assim, quem está em Cristo nova criatura é. as coisas velhas se passaram e tudo se perdoou. Jesus cura, transforma. Mas nós acreditamos mais nos médicos como Asa. Acreditou mais nos médicos do que em Deus. Médicos é uma bênção. Não precisa entrar nesse médico. Eu não sou ignorante, não. Mas você botar sua confiança naquilo que tem limite, bote a sua confiança naquilo que não tem limite. O Deus que eu estou falando aqui não tem limite para ele. Não há impossível para ele. Você entrou nessa noite desacreditando, mas vai sair daqui acreditando no Deus que eu estou falando. É crer ou crer. Aleluia. É medo, medo de crise, é medo de sair da rua, é medo de abrir a porta do carro, é medo de abrir a janela do carro. Irmãos, Deus não nos dê o Espírito demorado e me fortaleça.